Boi na cabeça, dança com o duro Ela sabe é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar pelado Quero ver isso é futuro Ela sabe é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi É pra quebrar, com o duro Vamos dançar com o duro Oi, 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 oi Seja moreno Vamos dar 하면서 Ação Vamos Lamento Merida E seu coração Da minha abuela Dança o futuro Da minha casa De todo mundo empeça Com a cabeça Dança o futuro Alright, você vê o nosso cara no meio com o hato mexicano, você fica atrás dele e nós vamos ter que ir com a linha. Eu quero todos na parte dessa linha todo o que ao redor de esta sala, todos na parte dessa linha Aqui nós vamos! Alright, aqui vamos! Get those hands in the air Let me hear it say fireball Let's go all the way around this room We're getting everybody going now Here we go! This little chica on fire He ain't no lie He's running the game Now big bang Get that kitty little noogie In a nice, nice little shade I gave Suzy a little pat up on the booty And she turned around and said Walk this way I'll be around and said You'll be around and said I'm gonna say that You'll be around and said You'll be around my name I'll be there I'll be there You'll never hit If you'll be gone without I'll never hit I won't die I won't die All right, let's go out there. Here we go. All right, everybody say Fireball. Let me hear you out there. Fireball. 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 Because as the world turns, y'all boys don't learn that the she got right here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map, M-I-A-U-S-A. I can't switch a little pad up on the booty if she turn around and say, walk this way. Fireball. Fireball.